Corre as ruas o rumor que o espírito do amor Fugiu, ninguém o vê, não se sabe bem porquê Nunca virá nos jornais Para mim, acho que estou sempre a fazer bandas sonoras Sejam elas cantadas ou instrumentais Para mim são sempre bandas sonoras O filme noir, chegamos ao noir que eu achei que seria se calhar um bocadinho pertencioso Estar-lhe a chamar filme noir E achei que o noir encaixaria melhor Porque o disco não é todo isso É uma coisa mais genérica Tem ali dois ou três caminhos que vai por aí Mas depois abre para o outro lado Daí ser o noir E acho um bom noir Engraçado, o meu projeto começou por ser instrumental Mas eu ligo muito Eu para ter músicas cantadas Para mim a letra é fundamental Ou é uma coisa muito boa Eu sempre tive a sorte de ter poetas e literistas fantásticos Estive no outro Tive o Zé Luís Peixoto O Tiago Torres da Silva E o Jonathan Spires Uma série O Mário Alves também Neste tive o Hélder Moutinho Tive o Walter Lobo Tive o Adolfo de Chula e Canibal Também tive no anterior Para mim a palavra é muito importante Porque se não é bem escrito Prefiro que a música seja instrumental Também acho que fui mal habituado com as letras Sempre trabalhei com letristas menos originais Este disco até se podia ter chamado Melancólico Em vez de no ar Sempre foi Eu sempre gostei de música melancólica E é uma das coisas que me atraem no fado É essa parte que o fado tem Essa parte mais melancólica Procura pela canção Tem a ver com a harmonia e com acordes Depois é que eu parto para a melodia Mas não é nada assim É uma coisa muito pensada É muito intuitivo Eu às vezes estou indo no estúdio Às vezes estou dias a tocar e não me sai nada E às vezes em 15 minutos sai uma canção É uma coisa que eu não consigo perceber Em chegado o tempo quente Em que os dias morrem longos E no sangue fervem dores Que enlouquecem toda a gente O videoclipos tem um bocadinho a ver Com aquele ambiente do filme no ar Um bocadinho A realização do André Tentuga Ele também se revê muito Nessa estética que eu também gosto Acabou por fazer os dois Há ali quase uma continuação O tubi continua Acaba com o chapéu e continua com o chapéu Não gosto nada de usar o chapéu Mas eles achavam que eu ficava bem Mas tem um bocadinho a ver com essa estética E o André realmente é uma pessoa Que eu confio muito Foi ele que fotografou também A capa do disco Fez as fotografias de promoção Acho que é um tipo incrível Também é músico É a apresentação oficial do Noir Mas acaba por ser a apresentação Do Espírito Contrário da Escuridão Que eu nunca apresentei ao vivo Por problemas de agenda Não tinha tempo Vou ter alguns convidados desse disco E outros do Noir Posso dizer Vou ter o do anterior Como convidados Vou ter o Adolfo de Suri Canibal A Marcela Freitas Desto tenho o El Lavaz Que é quase uma cantora residente Que depois me vai acompanhar na digressão Que faz a maior parte das canções Vou ter o Valta Lobo O Hélder Moutinho Vou ter o Ricardo Parreira Que é uma guitarra portuguesa E vou ter o Alocor Que é um cor aqui de Godspell Da nossa cidade Penso que não me estou a... Eu sei tanta gente Que às vezes esqueço Acho que já falei no Valter Lobo também É, tudo o Valter Lobo E acho que não me esqueci de ninguém E depois tenho os músicos que me acompanham Que estão comigo e que gravaram também Que são muito importantes também Isto acaba por ser um grupo No fim de contas Comandado por mim Mas isto acaba por ser um trabalho Sempre de equipe Sozinho não se faz nada Não se esqueçam Dia 18 vou estar na Casa da Música Na sala 2 às 9h30 Apareçam que vai ser uma festa É uma celebração E é uma oportunidade única Para ver tanto cantor importante Que vai estar presente no palco Obrigado 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 Obrigado.